A seleção de Itapetinga começou os trabalhos visando o Intermunicipal 2022. Na última segunda-feira, os jogadores se apresentaram e nesta terça-feira iniciaram os trabalhos com a preparação física em uma academia da cidade. Graças a Deus os trabalhos iniciaram. A gente, infelizmente, já começa com um certo atraso de uma semana e meia. A competição, se ocorrer tudo bem, vai dar início dia 31 de julho. Então a gente já sai atrás das outras seleções de ponta que já iniciaram os trabalhos. Mas, de qualquer forma, a gente precisa fazer um trabalho com segurança, um trabalho preventivo. A gente não quer que nenhum jogador se lesione porque a competição é longa e a gente quer chegar lá na final mais uma vez. Então, ontem nós iniciamos com as avaliações antropométricas, com os testes físicos à tarde, para a gente ter um parâmetro de como a gente vai conduzir os trabalhos. Graças a Deus, a maioria dos atletas saíram bem nesses testes, nessas avaliações. Então já me dá um direcionamento de que forma eu vou precisar trabalhar. Começamos trabalhar ontem com a parte de casa, com dois ou três que se apresentaram ontem. Amanhã a Ju está chegando, o Silas também chegando. No dia 20 nós temos mais dois atletas que estão chegando, é surpresa, inclusive. E a expectativa é muito grande, a gente está muito feliz por ser hoje o comandante dessa nave. E com muita fé de que a gente vai conseguir atingir o nosso grande objetivo. Alguns jogadores, vocês já conhecem, que disputam a competição. Iniciamos mais uma caminhada na seleção de Itapetinga, acho que agora vem de três anos consecutivos, com esses dois anos ficando parados. A expectativa é imensa. Feliz pelo convite de Itapetinga, mais uma vez, defender as coisas da minha cidade. Feliz também pela rapaziada que tem, que nós jogou junto em 2019. Feliz pela meninada também que vem chegando aí. A satisfação nossa é enorme. É se sentir na vontade, né? Onde eu já conheço e onde eu tenho um carinho enorme por aqui. Então é satisfação imensa em poder defender essas cores da seleção de Itapetinga. E os trabalhos começaram com muita seriedade. Vamos se dedicar ao máximo para a gente poder estar bem na nossa estreia. Então, para a gente estar bem na nossa estreia, a gente tem que dar o máximo a cada dia, a cada treino, para a gente poder alcançar os nossos objetivos. O Campeonato Intermunicipal de Futebol vai ter início agora no final de julho. Envolve várias seleções de toda a Bahia. E a seleção de Itapetinga estará marcando presença com a cobertura total da TV Catolet.